Um acidente de trânsito foi registrado na área central de Francisco Beltrão na manhã de hoje. Uma Amarok e uma SW-4 colidiram no cruzamento da rua Tenente Camargo com a avenida Luiz Antônio Faeto. Com o impacto da batida, a SW-4 o capotou. Os dois ocupantes sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local por uma equipe do SAMU.